Fala galera, aqui quem vos fala é o Thiago e sejam bem-vindos ao canal VIVENDO GAME E aqui estamos novamente com a nossa jornada em Monster Hunter Freedonite Aqui nas quests da Negot no Raghang E hoje galera vamos estar encarando ele novamente Nargacuga, desta vez no mapa tanto muito chato de se encarar qualquer monstro É um mapa muito lindo, mas não para encarar qualquer monstro Que é a Old Jungle, ou um mapa escroto para tu brigar com algum bicho Ainda mais Nargacuga galera A arma escolhida vai ser a SNS, estou com a Golden Fashion, que é a SNS da Gold Racha 252 de ataque e 480 de atributo a Fire Estou com a armadura do Shogun Senatal, que para me dar as skills aqui Ataque Pimédio, Sharpness Ink e Sharpness, mas o que está me deixando com a Sharpness branca, beleza? Estou aqui com Poção para combinar, Trap para combinar, Sonic Bomb não pode faltar né Mega Poch, Max Poch, Amolador de Peixeira, Amocídio, Poecídio Um Mega Julso, umas bombinhas né, para fazer um efeito e um Pit Ball para marcar esse bicho Que eu não sei as áreas que ele fica lá naquela área, já que eu não sou acostumado a brigar com ele aqui Na verdade com nenhum bicho eu sou acostumado, pelo menos os bichos agora dessa geração né Mas na primeira geração muito bicho já matei ali cara Então vamos atrás dele, geralmente ele começa na área 3 tá, então vou até a área 3 e já volto Opa galera, o bicho chegou aqui Então Ah bufango Então eu vou meter a Pisa né, vamos sem dó nem piedade, já tomei os bagulhete aqui Cadê o bicho que eu não estou vendo? Cara, olha só cara, não estou vendo o bicho Ah tá ali, tá ali, tá ali Acabei de enxergar, agora o negócio é desse bufango Opa Deixar aqui a Sonic né E sim bora para a Pisa Vou mirar quebra a casa, não vou mirar quebra a asa direito tá, só Mirar quebrar mesmo aqui, vou quebrar as asas porque vai ter que quebrar né Cadê esse bufango? Filha da mãe, morre Cadê o bicho? Não posso tirar o olho do bicho, botar já Aproveitar que ele está focando no meu gatinho Aproveitar que ele está focando no meu gatinho, já vai cair na trepe Botar as bombas E já marcar ele né Ainda pegou em mim como Estava nem perto da bomba Mas vamos embora né, a Hitbox aqui é maravilha Então Sentar a cacete aqui Aproveitar que eu estou aqui atrás mesmo né Vamos lá E sim bora Só meter porrada Aí ó, já O fogo já fazendo Opa, nem defendi direito ó Vou tomar Ainda bem que ele foi pra trás Pegar aqui a parte esquerda né, que nem um tigre com isso aqui tá Fique na área direita aqui que você escapa bastante Opa Opa De novo Escudinho cara Escudinho defende filho Por isso que eu vi com essa bichona aqui Que não dá de ver esse bicho direito aqui não cara Olha que o bicho é preto no meio do verde e some Ih, voltou normal Só que eu não estava com a Sonic na mão no começo Aí é triste Triste Vamos lá Vai morder tua mãe Ah não Joguei sem querer Joguei sem querer Vamos embora então A merda foi feita Vai gritar Ah Mosvallin Por favor Ah Mosvallin Cara Mosvallin do cão Ninguém mexeu com ele Ele tá ali quieto Ninguém mexeu com ele Ele vem encher o saco Tô com medo de botar a Choque já Que eu acho que ele vai sair da área Então eu não vou nem botar a Choquezinho ali Oxe menino Então simbora Defender aqui Toma aí Isso aí Vamos lá Olha o golpe sinistro do cão Errei tudo aqui Pelo menos não pegou Agora me dá tempo a molar agora Ui pegou meu gatinho agora Ah vamos meter o cacete aqui Estranho que ele não caiu nenhuma vez ainda hein Ah olha só cara Tomar aqui o que é Isso gatinho Vai vamos molar aqui E vamos ver o que ele vai fazer Voltou normal então Aproveitar Ah de novo Cara usei a sem querer Gritou E porrada Sabia que ia sair Vamos ver pra onde ele vai agora Acho que vai aqui pra frente agora É isto mesmo Vamos tomar os bagulhetes aqui pra Refortalecer tudo Ótimo Então Combinar meus bagulhetes aqui Combinar mais umas trepes Agora vou botar uma Choque agora Pra não ter Pra não ter perigo Botar aqui ó Eita como as Varnes aí Quer dizer o Os gatinhos que tem os Felarnes aqui Cara o bicho tem que me Tomar na cara aqui Pra deixar de ser otário Pra deixar de ser otário Que é muito bom pra encarar ele aqui Essa área aqui é boa Essa área aqui é uma maravilha Isso aqui é o cantinho do lazer Bora filhão Tá agitado Tá agitado Aqui ó Agora tá Ótimo Ah Vespode não Vespode não Vespode é do mal Ó Vespode do mal aí Aí Meu gatinho tá dando muito Cara Eu achei que eu tinha pegado Paralice agora Não peguei Paralice Mas tomei uma bate mal roubada Vambora Pô só usei uma vez a Sonic certo mesmo Aê Carinha Só na carinha Ah Vespode Quebrei a carinha já A carinha já era Ô Vespode Para com isso Visse É dois Vai lá Isso Filhão Isso Vem 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 Filho da mãe Vem Vem Filho de perto Vem Ah Filho de peste Candango Miserável Aqui pra cima agora Ele Candango Miserável Doido Faz eu gastar Trepe A toa Aí é tristeza Cara Aí é tristeza Coloca a trepe Filho da mãe Sai Ô raiva Cara Tá aqui em cima Eu acho Uh Tá cheio de remobra Aqui Só bicho Só bicho chato Além do mapa Ser uma maravilha Para brigar Com esse bicho Eles colocam Um bicho melhor Ainda Para encher o saco Achei que eu tava com a bicho empenhada Doido Pensei que eu tava com a bicha Aqui Ah sério? Ai 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 Olha só Olha só Já começou a muvuc Começou a muvuc Olha a monçada de bicho Para encher o saco E assim mesmo Vamos lá Só meter porrada Então Acho que vai mancar Achei que ele ia mancar Já Achei que o bicho ia mancar Cadê meu mega juice Boto depois Ótimo Derrubei Foi a remobra Agora Continuar aqui A massacração Só nas ventas Gritou Então vamos embora Já vai morrer Acho que não vai durar muito não Se ele voltar para aquela área lá Eu acho que ele vai voltar para aquela área Então Talvez eu não tenha perdido Ah Bugado Ele derrubou Foi a remobra agora Vamos lá Ih O bicho está doido Tomar cuidado Que eu posso ficar tonto Ô escudinho Me salvando Ai Ô escudinho Da salvação Ah sério Remobra Agora foi a remobra Cê viram que foi a remobra Cara Aí é triste Morra aí também Remobra Vai Morra aí Remobra Morre Remobra do campo Vamos lá Olha a distância Que isso pega Cara Oxe Agora estou Ah Perdi a chance Maravilhosa Ali E ele não Ele não perdeu não Ele não perde chance não Não é que nem eu não Agora saiu Agora saiu Vai para onde Eu acho que ele vai voltar lá Para Tomar aquele Volta para onde está a trap Volta lá Volta Volta Isso Volta para onde está a trap Vai para onde está a trap Isso menino bom É ele vai para onde está a trap Isso Cara Agora vai ser uma maravilha Bota logo ali em reja O que é Ah não Ele não veio para cá Cara Ele foi parar do bufango Agora vai ser triste Cara Parada Eita Peguei nove Nove net Não sei para que Só para encher inventário Cara Aqui é muito ruim Brigar com qualquer bicho Olha isso E eu nunca estou Com essa porcaria na mão Eu nunca estou Com essa bosta na mão Quando eu preciso Cara Não dá nem de ver De onde ele vem Cara Porque aqui é verde Só que é meio escuro Né Aí não dá nem de ver direito Ah Sério Já entrou em reja Então Vai para a vala Já vai para a vala Quando ele entrar em reja Assim O bicho entra do nada Em reja Assim Então Já vai para a vala Então Simbora Ó Quase pegava de novo Quase pegava de novo A peia Escapei Fedendo Eu só tenho que me defender Cara Que eu nem vejo direito O que é aqui Ó Ah Sério Filhão Eita Que isso aqui É dano bruto Vamos lá Sai daqui Bicho Vai lá para Vai para a outra área Na frente Vai 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 para ali Tem uma trap ali Cara Tem uma trap ali Cara Eu não quero perder Aquela trap Não Não Se bem que ela já vai sumir Sumiu Ó Então vamos botar essa pinóia aqui Se tu sair da área Tu vai se lascar Bicho Vem cá Vem Vem cá Vem 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 Filho Vuma Rap Ah Dane-se Duas trap Doido Perdi Duas trap Cara Até que foi rápido Difícil Só foi procurar O bicho Mesmo Durou uns 10 minutos Por aí Menos de 10 minutos Por aí O negócio foi procurar Esse bicho aí Que a gente já saiu Lá da área Na hora E eu rodei o mapa Pra caramba Então foi rapidinho Aqui e tal Nargacuga Galera Mais uma vez Aí no canal Então já volto Com o New Ard Beleza galera Quest Cria Então vamos ver O que que veio Pra gente Não veio nada de bom Já que nem quebrei direito Só que quebrei as asas Ou A cara Então não deve vir Nada de tão interessante Não Mal bom Vamos ver aqui Veu quase nada Veu pouco item Geralmente Veio bastante item Com narga Só que O jogo não quis me dar Nada agora E bom galera Esse aqui foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueça Deixar aquele like Gostei maroto Pra estar ajudando Na divulgação E é claro Não é inscrito no canal Se inscreva no canal E acione o sininho De notificações Para você não perder Nenhum dos nossos vídeos Então Um abraço Até a próxima E valeu